Eu não quero me mais nascer, está em tuas mãos Minha vida é interno a ti E vou morrer em ver cada vez, mas eu quero E nunca me deixo acertar Mas são os sonhos que estão em teu coração E nunca me deixo acertar Mas são os sonhos que estão em teu coração E nunca me deixo acertar 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 Eu não estou aí, só sei o meu lugar Minha esposa é a sensação Em tua mão, minha vida é a ti E vou morrer, e quero dar a vida No meu amor, que nunca me deixei Amém. Amém. Amém.